Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas durante um acidente entre uma Kombi e um caminhão-baú no quilômetro 105 da M010, na noite desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da Kombi Escolar desviou de galhos de árvore que estavam na pista e bateu na lateral do caminhão. Rosiele Nogueira Gomes, de 23 anos, morreu ainda no local. Quatro pessoas foram transferidas para hospitais aqui da capital. Duas já foram liberadas. A delegacia de Rio Preto da Eva investiga o caso. Dois corpos foram encontrados em um ramal no quilômetro 24, também da rodovia M010. A suspeita de que sejam dois irmãos desaparecidos na semana passada, depois de desentendimento com traficantes de drogas. Os investigadores da delegacia especializada em homicídios e sequestros chegaram até o ramal do Bom Sossego, na M010, depois que dois adolescentes suspeitos de envolvimento no crime confessaram onde tinham enterrado os dois corpos. Para a polícia, os corpos podem ser dos irmãos Edson e Eglisson da Silva Campinas, que desapareceram na última quinta-feira, depois de desentendimento com traficantes. Eles eram moradores da comunidade Ismael Aziz, na BR-174. E agora precisa estabelecer a responsabilidade daquelas pessoas que estão lá na delegacia. O pessoal está trabalhando naquela frente de lá. Nós acabamos de recolher os corpos, os corpos vão para o IML, passar por reconhecimento. Enfim, a gente já sabe o envolvimento de algumas pessoas, motivação. De acordo com informações da família, os dois irmãos eram usuários de drogas. E tinham uma rixa com um grupo de traficantes, pois eles se negavam a trabalhar para eles. Nove pessoas envolvidas no caso já foram identificadas e tiveram as prisões preventivas decretadas. Eles devem responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E o time do Nacional embarcou hoje para Belém do Pará, onde joga amanhã contra o Remo. E vale vaga nas semifinais da Copa Verde. Meio dia e 34 minutos. Esse foi o horário que os jogadores do Nacional chegaram ao aeroporto internacional Eduardo Gomes. Mesmo com desfalques no elenco, eles viajaram nesta terça para Belém para o jogo de volta pela Copa Verde contra o Remo. O capitão da equipe, Fabiano, disse que a disputa do campeonato tem sido difícil. Ele também lamenta a ausência do parceiro de zaga, Roberto Dias. A dificuldade é grande, porque a gente não está jogando em sequências. A gente jogou faz duas, três semanas. Então isso eu acho que prejudica um pouco, mas é esquecer isso, chegar lá e superar todas as dificuldades. Perdemos alguns jogadores também para esse jogo. Mas é acreditar nos companheiros que estão entrando aí, que com certeza vai dar tudo certo. O duelo entre os Leões, o da Vila e o Azul é decisivo para os dois times, porque garante a vaga na semifinal da Copa Verde. E como o Narsa empatou no último jogo, o time não pode nem pensar em derrota. Poderia ter saído com resultado positivo, cedemos o empate no último minuto. E agora um jogo que a gente tem que buscar um resultado positivo, ou um empate de dois a dois, três a três. Mas o pensamento nosso é fazer o resultado dentro dos 90 minutos. O lateral direito, Oswaldir, marcou o gol do Narsa no empate na partida de ida na colina. Em Belém, ele promete repetir a dose. Trabalhamos muito forte durante a semana, para a gente fazer um grande jogo, então não vai ser diferente. A gente vai intuito da nossa classificação, mesmo jogando fora de casa, a gente tem as totais condições de fazer um grande resultado. O Nacional e o Remo se enfrentam nesta quarta, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, às seis da tarde, horário de Manaus. E o Iranduba foi goleado pelo São José, em São Paulo, por 4 a 0, pelo Brasileiro Feminino. Agora o Hulk fica em situação difícil na competição. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, aqui na Arena da Amazônia. Ontem nós mostramos aqui no Jornal em Tempo um pouco sobre a parceria feita entre a Prefeitura de Manaus e os organizadores do Rock in Rio. Hoje a repórter Marquilze Pereira conta mais detalhes sobre o projeto que quer plantar árvores nas regiões desmatadas. Cidade maravilhosa, cidade do Cristo, cidade da música. A inspiração também pode vir da floresta, porque Manaus e Rio de Janeiro passam a ser parceiras agora, quando o assunto é Rock in Rio. O Rock in Rio tem um projeto chamado por um mundo melhor. E a cada ano um tema é escolhido. Dessa vez vai ser a Amazônia. Até 2017, a mensagem de preservação vai ser levada a vários países, nas edições internacionais do Rock in Rio. A largada está marcada para o dia 27 de agosto, em Manaus. Vai ter show em um palco flutuante no meio do Rio Negro, com transmissão ao vivo pela internet, orquestra e Ivete Sangalo. É para chamar a atenção do mundo. A plantação das mudas deve ser feita também em áreas degradadas da nascente do Rio Xingu. O Banco Mundial se comprometeu em apoiar o projeto com o plantio de pelo menos um milhão de mudas. Essas são algumas das ações previstas na parceria feita ontem na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Na cerimônia, teve Orquestra Sinfônica Brasileira, participação de artistas e de institutos ambientais do país. Vou trazer Manaus para o Rock in Rio, vou trazer a Amazônia para o Rock in Rio. Então, virei um projeto que eu estava desenhando para a Amazônia. E eu acho que vai ser bacana, porque é uma coisa extremamente necessária, nós estamos destruindo o planeta. Em ano de crise, a Prefeitura de Manaus disse que a parceria com a organização do Rock in Rio não deve trazer gastos. Gastos nenhum da Prefeitura, temos patrocinadores e foi feito o gesto do Roberto Medina. Para ele, eu sei que é uma grande coisa, ele vai plantar conosco no Brasil, na Amazônia inteira, um milhão de árvores, ele quer chegar a três milhões. A ideia é usar a música para fazer as pessoas olharem com carinho para a Amazônia. Porque o que acontece aqui afeta todo o planeta. E o surto de H1N1 no sudeste do país fez as autoridades locais ficarem em alerta com o vírus. A campanha de vacinação contra o H1N1 começa no dia 30 deste mês, mas até lá é preciso ter alguns cuidados para evitar a doença. Tem gente preocupada com o vírus. E não é para menos. Os casos de gripes têm aumentado. Dois atrás dos olhos, coceira, fraqueza também. Nos últimos dias, as UBSs têm ficado cheias. A época das chuvas, para nós, é o nosso inverno. Então, quando isso acontece, normalmente, sim, aumenta a quantidade de casos. Mas em meio a tantos resfriados, como você vai saber se está com a H1N1? É praticamente impossível, porque os sintomas são muito parecidos. A evolução da doença é que pode caracterizar que há uma gravidade maior. E aí, sim, pode pensar que pode ser H1N1. Ele pode, em 24 horas, ou 72, até 72, evoluir para um quadro de pneumonia, para um quadro mais grave da doença, com um quadro séptico, às vezes, com baixa depressão, temperatura mais elevada, ou, às vezes, menos. A contaminação pode ser pelas mãos, bocas e narinas. Por isso, é importante tomar alguns cuidados, como limpar as mãos com álcool comum ou em gel, evitar ambientes fechados, também gargarejar água morna com sal três vezes por dia, tomar chá quente e vitamina C, e até mesmo usar máscaras. Vanusa segue à risca as recomendações. Eu tomo vitamina, que eu compro na drogaria, e faço a minha alimentação normal. Suco, bastante suco a gente tem que tomar, para hidratar o corpo. A procura por vitaminas fez até as vendas aumentarem nesta drogaria. Acredito que aumentou em termos de 15%. Mais que esse surto da gripe, HN1, é esse sim. Vitamina C também, principalmente vitamina C, sai bastante, muito mesmo. Mas nesta outra, a saída de álcool e máscaras tem sido normal. Procura normal mesmo para uma asepsia, normal de algum ferimento, mais máscara e asepsia para uso de precaução da doença, eles não têm procurado ainda. Por enquanto, só um caso de H1N1 foi registrado aqui em Manaus. Mesmo assim, as autoridades estão em alerta. A Secretaria de Estado de Saúde, a Fundação de Vigilância de Saúde, implementou essa vigilância, não só no que diz respeito à ocorrência de casos de gripe comum, mas principalmente à ocorrência de comprometimento respiratório grave, que são aqueles pacientes que estão internados em UTIs da capital. A vacinação contra o vírus H1N1 Influenza A começa no dia 30 desse mês e vai até o dia 20 de maio. A vacina imuniza contra três tipos de vírus. Crianças de seis meses a cinco anos, gestantes e idosos são prioridades. Na minha consulta que eu tive agora, o médico explicou, outro dia falou para mim, que eu tenho que estar nessa campanha para vacinar, para cuidar bem da bebê. O Ministério da Saúde vai enviar para o Amazonas pouco mais de um milhão de doses. Em alguns estados, como São Paulo, a campanha foi antecipada por conta do surto de H1N1. Já aqui em Manaus, enquanto a vacinação não começa, todo cuidado é pouco. Por isso que a gente tem que procurar se cuidar cada vez mais saber o que é, porque se não, se for deixar, aí piora mais ainda. Mas se alguém quiser se antecipar à campanha, a rede particular disponibiliza a vacina trivalente. A dose custa R$ 120,00. Apesar de estar em falta, o medicamento deve ser reposto ainda nesta semana. O Dornal em Tempo termina aqui, a gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! E aí